Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estou fazendo esse vídeo para pedir um super mega favor a vocês que vai ajudar muito o canal e também vai ajudar vocês a receberem todos os vídeos novos que saírem aqui no canal, pessoal. O procedimento é muito simples e se vocês ficarem com dúvidas, peçam ajuda para os seus pais para seguirem o passo a passo desse vídeo aqui e fazerem isso em todos os tablets e celulares que vocês assistem aqui no canal, beleza? E eu também quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo com os seus amigos que também assistem o canal para que eles também façam o processo que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, tudo bem? Então vamos lá, pessoal! Essa tela aí que vocês estão vendo, pessoal, é uma tela de emulador de Android e vocês que assistem no Android e também no iOS, no iPhone, cliquem lá no aplicativo do YouTube, tá? Cliquem lá. Ao abrir o aplicativo, pessoal, essa aqui, geralmente, pelo menos para mim, é a primeira tela que aparece. O que vocês vão fazer, ó? Vocês vão vir aqui na aba inscrições, tá? Na aba inscrições de vocês, para quem não sabe, essa aqui é a aba inscrições, o feed de inscrições que você recebe aí os vídeos dos canais que você está inscrito, tá, pessoal? Esse aqui não é o canal do Raposa Verde, é uma outra conta que eu tenho aqui, que tem outros canais inscritos aqui, ó. Beleza! Você entrou aqui na aba inscrições, você vai clicar nessa setinha aqui. Deixa eu colocar um lápis aqui, pessoal, para facilitar. Vocês vão clicar nessa setinha aqui, pessoal, nessa setinha aqui do canto, beleza? Clica aqui na setinha. A setinha vai te levar para as suas inscrições, né? E aí você vai clicar aqui nesse botão Gerenciar, pessoal. Clica aqui no botão Gerenciar. E aí, pessoal, ele vai te levar para essa página aqui, onde você vai ver todos os canais que você está inscrito. E aqui no cantinho, deixa eu colocar o lápis aqui, ó. Aqui no cantinho, pessoal, vai estar todos os sininhos aqui que você pode ativar para os canais que você quer receber notificações no celular e no tablet dos vídeos novos que esse canal postar. Parece que o sininho está ativado, sim, ele está ativado, mas não do jeito correto, pessoal. Você vai clicar aqui no sininho. Olha bem, hein? Presta atenção aqui, ó. Você vai seguir aqui reto, tá? Vai clicar aqui nesse sininho, pessoal. Beleza? Clica aqui no sininho, rapidinho. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, ele está escrito Notificações do Raposa Verde. Ele só vai te notificar os vídeos em destaque do canal, pessoal. Então, você não está recebendo todos os vídeos. Você vai vir aqui embaixo e clicar todas, pessoal. Agora, todos os vídeos que eu postar, todos os vídeos novos aqui do canal, você vai receber as notificações. Vai ficar sabendo todos os vídeos que saírem aqui, pessoal. Isso aqui é muito bom, porque assim você não vai perder vídeo nenhum, tá bom? Então, você clica aqui em Todas, tá? Depois, clica OK. E aí, ó, você vai ver que até o desenho do sino, ele mudou, pessoal. Olha só. O desenho do sino, ele mudou. Agora, ele está com um sino como se fosse um sino tremendo, né? E agora, você vai receber todas as notificações do canal, pessoal. Isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. E eu recomendo que você faça isso em todos os canais que você gosta muito, que você quer receber todos os vídeos pelo celular, ficar sabendo todo o vídeo novo que sair. Vocês vão lá, clica no sininho e ativa, tá? O canal do Fox Gamer aqui, vai lá e ativa também o dele. Clica em Todas, dá um OK. Vai mudar também lá aqui o desenho do sino, né? Então, você faz isso aqui, pessoal. Principalmente aqui com o canal do Raposa Verde, que eu sei que vocês gostam muito aqui do canal. Façam isso para vocês receberem todos os vídeos. Por que eu estou fazendo esse vídeo aqui, pessoal? Porque o YouTube, ele atualizou novamente, né? E agora, o sino, ele aparece tanto no celular, quanto também para quem está assistindo no computador. Primeiro, eu estou fazendo esse vídeo aqui, que é para mostrar para quem assiste no celular e também no tablet, como que ativa o sino de uma forma fácil. Também dá para você ativar se você for até o canal, mas eu preferi vir até aqui, porque aqui vocês conseguem gerenciar todas as inscrições de vocês e ativar os principais canais aí que você assiste, não só do Raposa Verde, né? Eu não sou egoísta, então ativa aí de todos os canais que você quiser receber as notificações de vídeo, você ativa aqui, tá? Mas não esquece de ativar o do Raposa Verde. Bom, pessoal, esse aqui é o método para quem assiste no celular e no tablet, tanto o Android quanto também o iOS, tá? Que é o iPhone. Então, se você ficou com dúvida, peça para os seus pais assistirem esse vídeo aqui, para eles fazerem todo esse processo aqui que eu mostrei no vídeo, que é rapidinho, não leva muito tempo, né? Coisa rápida mesmo, pessoal. Beleza, agora eu vou mostrar para quem assiste no notebook e no computador como é que faz também para ativar essas notificações aqui, tá? Então, vou fazer um cortezinho e voltar aqui direto da minha tela do computador, tá? Pronto, pessoal, estamos aqui já na tela. Para quem assiste no notebook e também no computador, essa aqui é a página inicial que você vai parar toda vez que você acessa o YouTube, né? Essa aqui é a página inicial. Ele sempre começa aqui, ó. Na verdade, ele nem mostra para alguns, né? Mas se você clicar aqui nesses três tracinhos aqui, ó. Deixa eu colocar o lápis para mim riscar aqui, ó. Se você clicar nesses três tracinhos aqui, pessoal, aqui, ó, você vai ter acesso aqui às configurações da sua conta no YouTube, né? Algumas opções da sua conta no YouTube. Aqui você tem aqui início, meu canal, em alta, que é os vídeos que estão em alta aí no YouTube, e a aba inscrições, pessoal. Mas não é aqui que você vai ir, tá? Você vem aqui, ó, e clica aqui nesse botão vermelho inscrições, ó. Deixa eu marcar aqui com o lápis para vocês. Clica aqui nesse botãozinho escrito inscrições, tá? Marquei aí para vocês. Clica lá. Ele vai te levar, pessoal, agora para gerenciar aqui as suas inscrições, pessoal. Todas as inscrições que você fez, ele vai te levar para gerenciar. E agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui, para quem assiste no notebook e no computador, tá? Esse aqui é o método no computador, pessoal, e no notebook. Você vai vir aqui, ó, vai seguir retinho aqui a linha do canal, tá? Eu não sei fazer um traço muito reto. E vai vir aqui, ó, pessoal, e vai clicar aqui no sino, tá? Clica aqui no sino. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. E aqui, se essa opção não estiver marcada, pessoal, clica aqui nessa caixinha, né? Ela vai estar assim, se ela não estiver marcada. Você clica na caixinha, tá? Nessa caixinha aqui. Marca ela assim, deixa ela desse jeito. E depois clica aqui em salvar, pessoal. Clica em salvar. Que assim você vai ativar também as notificações pelo computador e o notebook também, pessoal. Agora eu vou ensinar uma coisa rapidinho aqui para vocês, que ela funciona tanto no tablet, quanto no celular e quanto no computador, né? Eu vou ensinar vocês aqui, ó. Eu vou entrar no meu vídeo. Eu vou deixar sem o som. Pera aí, senão vai ficar com o som saindo aqui. Olha só, pessoal. Se você quiser ajudar o canal a ter novos inscritos, ao canal crescer, esse tipo de coisa, se vocês quiserem. Só que nenhuma dessas coisas que eu passei nesse vídeo, pessoal, é obrigado você a fazer, tá? É só se você quiser realmente ajudar o canal. Se você quiser, pessoal, dá para você compartilhar os vídeos do canal rapidamente com os seus amigos, com todo mundo que você conhece. Para isso, você vai entrar aqui no vídeo. Vai descer um pouquinho a tela para quem está no notebook e no computador. E você vai clicar nessa aba aqui, ó, pessoal. Compartilhar. Nessa setinha aqui embaixo, tá vendo? Você clica aqui nessa setinha do compartilhar, tá? E aqui você vai selecionar a rede social que você quer compartilhar com alguém aí, com algum amigo seu, né? Infelizmente, no computador e no notebook só dá para compartilhar em redes sociais, né? No Twitter e no Facebook. Então, se você quer compartilhar com algum amigo seu do Facebook e do Twitter, você clica aqui no ícone, né? Em algum desses ícones e manda para ele. Manda uma mensagem lá, né? E aí ele vai receber, né? Manda lá para o seu amigo. Pera aí, não vai dar para mim abrir, pessoal. Mas você clica aqui e manda para ele, tá bom? E para quem estiver no celular, vou mostrar agora rapidinho aqui como é que faz para você compartilhar com os seus amigos pelo celular e pelo tablet, pessoal. Bom, pessoal, eu já estou aqui dentro do vídeo. Infelizmente, a imagem está saindo bugada no meu emulador de Android, né? No meu emulador de celular. Mas é assim, ó. Quando você estiver assistindo o vídeo, ele vai ficar com a tela grandona, né? Com a tela toda grande mostrando o vídeo. Você vai clicar na tela. Na tela do vídeo. Clica lá. Pausa o vídeo rapidinho, né? Clica na pausa. E aí você clica aqui nessa setinha, pessoal. Nessa setinha aqui em cima. Aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês com o lápis. Fica mais fácil. Clica aqui nessa setinha, tá? Aqui em cima. Você clica aqui. E ela vai te dar a opção, pessoal, de compartilhar com os seus amigos. Aqui no caso, como eu estou no emulador de Android e não tenho as minhas redes sociais, não vai aparecer. Mas para vocês vai aparecer o WhatsApp, o Facebook, o Twitter. Vai aparecer também os seus amigos do seu canal do YouTube. Então você clica nessa setinha, manda para o seu amigo e fala, olha só que vídeo legal. Assiste lá o canal do Raposa Verde, é muito legal. E aí você manda para eles, pessoal. E assim você vai ajudar o canal e vai espalhar também os vídeos aqui do canal, para o canal crescer. E para os seus amigos também assistirem um conteúdo novo e um conteúdo legal, né? Deixa eu tirar dessa tela aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar tudo. Tá. Essa aqui é a tela inicial aqui do meu emulador de Android, pessoal. E sim, pessoal, antes que vocês me perguntem, eu jogo Clash Royale, tá? Eu jogo. Para quem joga aí... Bom, se vocês quiserem vídeo de Clash Royale aqui no canal, talvez eu traga, né? Se todo mundo fala, não, Raposa, faz vídeo de Clash Royale, vamos fazer um clã. A gente faz aqui um clã, grava alguns vídeos aqui para o canal, sem problema nenhum. A gente grava aqui uns vídeos de brincadeira. Eu jogo bastante no meu tempo livre, né? Só quando eu tenho tempo livre, né? Eu jogo. Mas eu jogo sim. E bom, pessoal, o vídeo é esse. É mais para mostrar a vocês como que faz aí para vocês ativarem as notificações do canal e receber todos os vídeos novos. E também como que compartilha os vídeos com os seus amigos, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam ou ficaram com dúvida, podem comentar aqui. Mas antes disso, chama, pede ajuda dos seus pais, que eles vão entender tudo o que eu falei aqui. Eles vão conseguir ativar as notificações e mostrar para vocês como que compartilha os vídeos, tá? Muito obrigado, pessoal. Não esqueçam que amanhã, se eu conseguir postar esse vídeo ainda hoje, que vai ser na sexta-feira. Eu estou gravando na sexta-feira. Não esqueçam que amanhã, às 9h30, todo dia, na verdade, 9h30 aqui no canal, pessoal, tem vídeo novo. E amanhã vai ter briga de time, pessoal. Briga de equipe aqui, de heróis, né? Os heróis vão formar um time e vão se confrontar aqui no canal. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham entendido e compreendido a mensagem. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de dizer, vocês vão querer vídeo de Clash Royale, né? Mas só se vocês jogarem mesmo, quiserem mesmo, eu coloco no canal, tá? Talvez eu coloque um ou dois vídeos por semana do Clash Royale, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!